Pois é, pessoal, parece que a gordofobia agora é algo normal na Justiça do Trabalho. Um monte de gente entrando com ação por gordofobia. Vamos entender isso daí e por que isso prejudica os gordos. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Big End e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que seria gordofobia? Seria o preconceito com uma pessoa por ser gorda. E existe isso de preconceito com gordo? Vamos combinar, existe, mas aquele negócio é culpa nossa mesmo. Eu sou gordo, eu reconheço que é por falta de disciplina, por falta de fazer um negócio mais bem feito, fazer exercícios de forma mais metódica, fechar a boca de vez em quando e, principalmente no meu caso particular, parar de beber cerveja. Mas a verdade é essa. O que está acontecendo? A pessoa gorda, quando é demitida, ela diz que foi demitida por gordofobia e aí exige indenização da empresa que ela trabalhou. Qual que é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa é que as empresas vão acabar se preparando para isso. Não vão querer mais contratar gordo, porque sabe, contratar o gordo não tem problema nenhum, não é desgordofobia, não é gordofilia, que seria amor a gordo, não é isso. Contratar gordo não tem problema, mas aí na hora que você vai demitir o cara, ele vai alegar gordofobia. Então o que você faz? Você para de contratar o cara. É assim que funciona. E esse é o grande problema desse tipo de coisa. Vocês acham que não? Ih, se dei bem, olha só, eu vou ganhar a indenização da justiça porque eu sou gordinho, e a empresa me demitiu só porque eu sou gordinho. Não, a empresa pode ter me demitido por um monte de coisas. E olha só, vamos combinar, dependendo da profissão, a pessoa ser gorda realmente atrapalha. A pessoa gorda ocupa mais espaço no mundo, a verdade é essa. Na hora de sentar na cadeira do avião ali, ninguém gosta de sentar do lado de gordo. Dependendo do lugar que você vai trabalhar, você vai estar realmente incomodando as pessoas. Não tem como evitar isso, não é questão de preconceito, é questão de física. Física pura. E aí o que acontece? Quando a pessoa leva isso para o lado da, ah, é um preconceito, que absurdo, estou sofrendo gordofobia, o que acontece? As próprias empresas vão começar a levar isso em conta. Não vou contratar aquele cara meio gordinho, porque amanhã vai que ele engorda mais, eu resolvo demitir ele, aí, pô, não vou conseguir demitir ele, porque se eu demitir ele vai me acusar de gordofobia. Esse tipo de coisa é o que eu digo. Não existe, essa justiça que tenta fazer justiça de tudo, acaba dando errado. Não pode, a justiça tem que ser isenta. Ok, se a empresa falou para o cara, olha só, estou te demitindo porque você é gordo mesmo, beleza, aí o cara pode dizer que foi uma coisa injusta, sei lá, mesmo assim eu acho que não tem nada de mais. A empresa tem o direito de escolher quem é que vai trabalhar nela, não tem esse negócio de ficar, ah, pode esse, não pode esse, não pode discriminar e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês como é que isso, no final das contas, atrapalha as pessoas. Vamos supor, a empresa, na hora de contratar, não quer contratar gordo. Mas ela não pode botar um anúncio dizendo, olha só, contratamos pessoas magras. Ela não pode fazer isso, é considerado gordofobia ou é considerado preconceito aqui no Brasil. Aí o que a empresa tem que fazer? Ela bota um anúncio colocando lá, contratamos pessoas, qualquer pessoa pode entrar. Mas ela não quer contratar gordo, então ela não vai contratar gordo. Então o gordo vai perder tempo preparando o currículo vitai dele, vai perder tempo fazendo entrevista, vai perder tempo indo na empresa e coisa e tal, sendo que ele não tem chance nenhuma de ser contratado, porque a empresa quer contratar pessoas magras. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Tem que deixar a empresa dizer o que ela quer contratar. Quero contratar pessoa, mulher, bonita, com olho azul e magra. Ai, meu Deus, isso é preconceito. Não, não é o que o cara quer contratar, isso é muito melhor dessa forma. Assim você não perde tempo, você fazendo um currículo, tentando vaga lá, sabendo que não vai conseguir, porque não é isso que a empresa quer. Quanto mais informação é trocada, melhor para todo mundo. Aí hoje fica isso. Aí o Ministério Público não deixa que a empresa diga que tem que ser pessoa bonita para contratar. Beleza, o que vai acontecer? Um monte de gente feia vai mandar currículo, vai falar, vai lá na empresa, vai se inscrever, vai perder tempo fazendo isso, sendo que não tem nenhuma chance de ser contratado. Porque quando chegar na hora lá, a empresa vai olhar para a pessoa e falar ah, não, você não atende o nosso critério, eles não são obrigados a contratar ninguém, né? Então pronto. E gordofobia, a mesma coisa. Nesse momento está todo mundo feliz da vida, né? Os gordinhos, tudo ganha dinheiro, né? É demitido, ah, vou acusar a minha empresa de gordofobia, olha que beleza. O que vai acontecer? A empresa não vai querer mais contratar gordo, né, filho? Porque vai ver que o pessoal está fazendo esse tipo de coisa, sabe que agora para demitir gordo tem um custo adicional, porque o cara vai acusar de gordofobia, então não vamos contratar gordo. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão prejudicando a própria carreira de vocês com esse tipo de coisa, tá? Acho uma besteira. Gordo incomoda mesmo. Eu sou gordo, eu percebo isso. Acontece esse tipo de coisa. Você realmente ocupa mais espaço no mundo que as pessoas normais. Isso é ruim, né? E depende só da gente, é só uma questão de fechar a boca. Não tem essa, não. O preconceito contra a gorda é plenamente justificado. Realmente nós incomodamos as pessoas. E é verdade, é pura física. Até eu fico incomodado quando tem outro gordo do meu lado, como é que eu vou reclamar das outras pessoas? Enfim, mais um caso aqui de justiça trabalhista prejudicando o trabalhador. Essas leis que supostamente ajudam o trabalhador, no final das contas, só pioram a situação. Aqui no Brasil, há muito tempo atrás, havia uma lei lá da época do Getúlio Vargas que dizia que o empregado com 10 anos de emprego não podia mais ser demitido. Dava estabilidade para o empregado com mais de 10 anos de emprego. Olha que absurdo isso. Imagina uma empresa que não pode demitir a pessoa porque ela está há mais de 10 anos na empresa. O que acabava acontecendo? Exatamente, você adivinhou. Todo empregado, quando fazia 9 anos e 11 meses, era demitido, né? Evidentemente. Ah, mas é um bom empregado, coisa e tal. A gente gosta de você, mas eu lamento muito. O Getúlio Vargas exige que a gente demita você, porque se eu não demitir você, esse mês eu não posso mais demitir você. Acabou acontecendo, isso virou padrão aqui no Brasil. O empregado fazia 9 anos de casa, 9 anos e 11 meses, e pum, pé na bunda, perdi o emprego. É aquele negócio. Essa ideia de que você vai botar um negócio escrito no papel e vai ajudar alguém com isso é falsa. Papel escrito só prejudica as pessoas, inclusive no caso da justiça trabalhista. A justiça trabalhista, inclusive, é das que mais faz esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.